O Clube de Jornalistas Começamos hoje uma nova iniciativa do Clube de Jornalistas em parceria com a Agência Lusa em que o objetivo é reunir jornalistas de diferentes idades com diferentes experiências para entrevistar personalidades de relevo da nossa vida política ou cultural. Chamar-se-á, naturalmente, Clube de Jornalistas. Quando o Clube completa 40 anos e se desenvolve a sua vida, e se aproximam as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, esta ideia de juntar jornalistas de diferentes gerações, acarinhando os mais novos, sem excluir os mais velhos, pareceu-nos uma forma condigna de assinalar a maturidade de uma instituição que premeia a excelência do jornalismo através dos prémios Gazeta. A direção do Clube convidou cinco jornalistas, Henrique Garcia, Luísa Meireles, Ana Salopes, Rita Tavares, Felipe Santa Bárbara, e pediu-lhes que formulassem cada um, para o nosso primeiro convidado, o primeiro-ministro doutor António Costa, cinco perguntas que não comunicavam aos outros. Ou seja, os jornalistas não combinaram as perguntas entre si, e é aí que eu entro no papel de moderadora, estando de posse de todas as perguntas, tentei construir um fio condutor que possa proporcionar uma conversa viva, acrescentando aqui ou acolá uma questão que também considerei oportuna. A Agência Lusa é, portanto, a parceira do Clube nesta iniciativa, disponibilizando, através da sua capacidade profissional, a gravação desta entrevista live on tape, ou seja, sem montagem, a todos os órgãos de comunicação social que desejem utilizá-la, podendo também ainda obter áudios e vídeos montados. A Escola Superior de Comunicação Social do Politécnico de Lisboa, onde nos encontramos, dispôs-se a acolher esta iniciativa, que vai prolongar-se até 2026. Este ano haverá ainda mais duas entrevistas. Os alunos e professores da escola supervisionam a parte operacional, juntamente com os profissionais da Agência Lusa. Posto isto, vamos iniciar a nossa entrevista e eu começo por lhe agradecer, Sr. Primeiro-Ministro, a sua disponibilidade para aceitar ser o primeiro convidado desta nova aventura, que é mesmo disso que se trata, lembrando que, se excluirmos a campanha eleitoral, eu creio que o Sr. não dá nenhuma entrevista há cerca de cinco meses. A guerra na Ucrânia, que nos fez despertar para a nossa vulnerabilidade, mas, ao mesmo tempo, já conseguiu renovar a Aliança Euro-Atlântica, assim como a intervenção do Presidente Zelensky, amanhã, na Assembleia da República, impõe que comecemos esta entrevista por aí. Luísa? Como disse a Maria Elisa, é a primeira vez, depois de longos anos, que a Europa se confronta com uma guerra, cruel e cruenta, como são todas. Mas, em particular, esta difícil e imprevisível pelas consequências que ela deveria ter. A minha pergunta é, a Europa está a fazer tudo, poderia ter feito tudo, pode fazer mais, relativamente ao que se já passar, e Portugal, em particular? Nomeadamente, o que é que pode fazer ainda? Apoia, por exemplo, o embargo à compra de petróleo e gás à Rússia, tal como propõe, nomeadamente, os partidos da oposição, o PSD e a Iniciativa Liberal? Bom, muito boa tarde a todas e a todos. Queria começar por dar os parabéns ao Clube dos Jornalistas e agradecer este privilégio de ser o primeiro entrevistado nesta série de entrevistas e com o painel de jornalistas e a moderadora, tão destinos como o que temos aqui. Ucrânia. Se a Europa fez tudo e está a fazer tudo? Bom, se hoje a Europa soubesse o que sabe hoje, mas provavelmente muitas das coisas que fez no passado não teria feito. E acho que houve aqui, efetivamente, uma avaliação ou uma subestimação, ou uma avaliação deficiente, daquilo que seria a correlação de forças com a Rússia e, por outro lado, da forma de encontrar um novo ponto de estabilidade entre a Europa Ocidental, a Europa Central, a antiga Europa de Leste e a Rússia. Há um dado que é claro, que é a dependência com que a Europa se colocou relativamente à energia, onde tem sido fácil apontar o dedo à Alemanha, mas onde temos omitido uma outra dimensão muito importante, é que a dependência também seria menor se, por exemplo, a França não tivesse bloqueado, nos anos que bloqueou, a interconexão, por exemplo, da Península Ibérica com o conjunto da Europa. Porque assim a Europa poderia beneficiar, em condições normais, do gás da Rússia, mas poderia também estar agora a beneficiar, não só do gás que a Arjaliapod nos fornece à Península Ibérica, como das energias renováveis que a Península Ibérica é capaz de produzir, como da injeção na rede de gás do gás do GNL vindo dos Estados Unidos ou vindo da Nigéria ou vindo de outra origem, portanto, tínhamos de ter diversificado as fontes e as rotas de abastecimento. Portanto, isso é claramente uma falha da Europa. Posto isto, eu acho que perante a circunstância a Europa surpreendeu-o, seguramente o Sr. Putin, e surpreendeu-se que surpreendeu-se a muita gente, e surpreendeu-se a si própria. E assim? Pela capacidade que teve de reagir. Eu fiquei menos surpreendido, porque já tinha ficado surpreendido com a capacidade de reação que a Europa tinha demonstrado na crise do Covid. E acho que os dois anos de treino de crise foram muito importantes para a capacidade que a Europa teve agora de reagir. se Portugal está a fazer tudo. Bom, Portugal tem apoiado as sanções, Portugal tem apoiado materialmente, quer do ponto de vista humanitário, quer mesmo do ponto de vista de material militar, e tem dado um apoio importante no que diz respeito ao acolhimento de refugiados. Se apoiamos novas sanções, Portugal, felizmente, não tem uma dependência energética que outros países têm relativamente à Rússia. É fácil a Portugal dizer que podemos embargar o carvão da Rússia porque não utilizamos carvão para a produção de energia. Podemos embargar o petróleo da Rússia porque consumimos, praticamente não consumimos, petróleo da Rússia. E podemos embargar o gás. Sim, mas Portugal não está sozinho. E, portanto, quando estamos numa união, tal como gostamos que os outros atentem nos nossos problemas, também devemos atentar aos problemas dos outros. Portanto, acho que é preciso encontrar aqui um equilíbrio. Eu acho que a Europa está a fazer um esforço grande para recuperar o tempo perdido na sua autonomia estratégica e a sua segurança energética. Há um trabalho que está em curso. A Alemanha já assumiu compromissos e um assumiço muito importante. A decisão de não ligar o Nord Stream 2 é uma opção brutal de suas consequências e imaginemos o que é depois de um investimento de 50 mil milhões um país decidido não vamos utilizar e vai ficar fechado. Portanto, é um esforço coletivo que temos que fazer para criar condições para que isso aconteça. Passado o inverno, chegado à primavera, aproximando-se o verão, temos mais uns meses para preparação antes do próximo inverno e acho que há muito trabalho a fazer. Está a ser feito e espero que seja concluído com sucesso. Sr. Primeiro-me-lhe-se mantendo o foco na guerra e na Ucrânia queria só perguntar de uma coisa. Foi imprevidente a abertura de braços que a NATO fez à Ucrânia? A ver, há duas leituras sejam-me possíveis. Primeiro, a NATO não deveria ter tido um alargamento a leste tão amplo quanto aquilo que teve. e, portanto, deveria ter essa tido que houvesse uma maior neutralização. Ao longo da história, houve muitas situações de neutralização. O mais conhecido e mais recente nessa zona, na fronteira leste, foi precisamente o que aconteceu com a Finlândia durante anos no pós-guerra. A Áustria, cujo tratado a seguir à Segunda Guerra Mundial, impôs a neutralidade da Áustria após a restauração da Áustria enquanto Estado independente. E foi imposto por tratado internacional a neutralidade da Áustria. Essa é uma visão. E, portanto, podia-se ter encontrado aqui um ponto de equilíbrio. Provavelmente, quando os alemães imaginaram uma construção de uma interdependência tão forte entre a energia de um lado e o fornecimento de vidas do outro com a Rússia, acreditaram que era possível uma estabilidade desse ponto de vista. Há quem entenda que, pelo contrário, a Nato foi tímida e que a única mensagem que a Rússia entende é a relação de força e, portanto, era necessário reforçar a sua opinião. Por qual das duas opiniões subscreve? A imprevidência ou a falta de clara evidência para passar mais de frente? Eu acho que, neste momento, é absolutamente essencial reforçar aquilo que é o flanco leste da Aliança Atlântica. Por isso, nós reforçamos a projeção das nossas tropas no caso contra o Congreto na Roménia de forma a ter uma reforçada capacidade de dissuasão da Nato, que é uma aliança defensiva e de forma a deixar um sinal claro que não é possível que haja qualquer ataque a qualquer país da Nato. Agora, no futuro, no futuro é evidente que depois desta guerra há uma nova relação de forças que se tem que estabelecer na Europa, há um novo sistema de segurança e defesa que se tem que estabelecer na Europa e que vai ser necessariamente diferente. Aí, queria-lhe perguntar a referência de Portugal, vamos ter serviço militar obrigatório? Não. Não? Não. Acho que isso é um caminho que não tem sentido retroceder. Aquilo que nós precisamos e a aposta estratégica que o país fez foi reforçar as suas capacidades militares através da melhoria do seu equipamento, no reforço da profissionalização das suas forças armadas, tendo em conta as missões que nós temos a desempenhar. Quais são? Bom, são funções muito importantes no que diz respeito a uma enorme área que é a nossa zona económica exclusiva, toda a nossa plataforma continental, que se estenderá em direção ao Ocidente muito significativamente quando as Nações Unidas reconhecerem os novos limites da plataforma continental, para isso implica um grande esforço de investimento, designadamente na Força Aérea e na nossa Marinha, e por outro lado na preparação das nossas forças armadas para algo que tem sido muito importante desde 1996, que é a participação nas missões das Forças Nacionais destacadas, ao serviço da NATO, ao serviço das Nações Unidas, ao serviço da União Europeia, nas parcerias bilaterais que nós temos com os países da Cplp, e é esse o investimento que temos de continuar a fazer, e que temos, aliás, um compromisso com metas calendarizadas de reforçar o nosso investimento em defesa daqui até 2024. Deixa-me puxar aqui para o nosso papel político também nesta situação. Porque é que, ao contrário de vários responsáveis políticos europeus, não foi pessoalmente aqui a mostrar a sua solidariedade a valor do ministro Zelensky, e se isso, de alguma forma, também dá razão ao presidente da Ucrânia quando disse que Portugal não era um defensor incondicional da entrada do país na União Europeia? São duas questões. A primeira é simples. Se for convidado, irei com muito gosto. Não fui convidado, portanto, não vou, com certeza, a um país onde não fomos convidados a ir. Segundo lugar, a União Europeia tem-se feito representar como deve ser feita, como se deve representar. Teve a presidente da Comissão e o alto representante. Esteve vindo hoje de manhã o presidente do Conselho Europeu. Portanto, todos temos estado representados através das instituições próprias da União Europeia. Segundo lugar, e quanto à questão da adesão e da adesão da Ucrânia, os processos de adesão têm um ritmo próprio, têm um processo próprio. Só para nos lembrarmos convém não esquecermos. Nós levámos, enfim, se não é esquecermos, parte dos entrevistadores não se lembram mesmo. Não podem, não sabem, não podem ter a memória. É por isso que há um cima às 9 anos. Só o nosso processo de adesão levou 9 anos. Exatamente. Só levou 9 anos. Porque havia a Espanha que queria entrar também. Porque havia a Espanha que queria entrar. Porque havia a Espanha que queria entrar. A trazoutora do processo. Sim, mas não foi só por isso. Não foi só porque a Espanha queria entrar. Quer dizer, mas ainda hoje se pode... Portugal não apõe em condicional. Mas ainda hoje se pode ouvir e descarregar uma canção até do GNR que até brincavam com o que queremos ver Portugal na CEA porque já era... Aquilo que nós dizemos é que nós pronunciarmos nos termos dos tratados no momento próprio. Qual é o procedimento? O procedimento é que um país da Europa pode sempre pedir a adesão à União Europeia. Há uma avaliação que é feita pela Comissão. E em função dessa pré-avaliação da Comissão o Conselho pronuncia-se. Tanto quanto tenho visto na televisão a Ucrânia preencheu agora o inquérito da Comissão Europeia e a Comissão Europeia terá agora um período para fazer a avaliação e dar um parecer ao Conselho. O que eu tenho insistido é que... O que é esta sensação da Europa É que o problema de o processo ser igual para todos é que convém não esquecer que há vários países cujos processos de negociação da adesão se arrastam há muitos anos. Ora, aquilo que nós temos insistido é que o que é urgente o Conselho Europeu se concentrar e a Comissão Europeia se concentrarem é dar uma reposta imediata às necessidades da Ucrânia. Quais são as necessidades imediatas da Ucrânia? Por um lado uma mensagem inequívoca de que estamos totalmente disponíveis para anunciar já imediatamente o aprofundamento do acordo da associação que tem. É aquilo que o Presidente Charles Michel tem designado um acordo da associação plus-plus para em benefício da Ucrânia que pode ser negociado já, ser acordado já e produzir os efeitos já. Segundo lugar, um compromisso inequívoco da União Europeia no total apoio à Ucrânia, no esforço brutal que a Ucrânia vai ter que fazer de reconstrução nacional. Colocar todas as fichas num processo que é incerto, necessariamente moroso, sujeito a múltiplas vicissitudes é um risco que eu acho muito grande. Eu não pude aí as fichas todas. Há uma outra dimensão que é saber se a União Europeia ela própria está preparada para novos passos de alargamento. Até agora a União Europeia não se tem sido capaz de acolher países como a Albânia, como o Montenegro, que são países de uma dimensão bastante diferente da dimensão da Ucrânia. E nós, enfim, agora esta situação da guerra, anteriormente a situação do Covid, tem permitido disfarçar um conjunto de problemas que a União Europeia tinha no seu seio e que ainda tem por resolver. Corre em paralelo a Conferência sobre o futuro da Europa que começou com muita expectativa, foi anunciada com muitas expectativas, começou com menores expectativas, praticamente já ninguém dá por ela, mas que vai remexer porque termina no próximo dia 9 de maio. E eu posso estar enganado, mas se as eleições em França confirmarem a opção europeia da França no próximo dia 24, o Presidente em exercício do Conselho Europeu, Emmanuel Macron, no dia 9 não deixará de aproveitar o encerramento da Conferência sobre o Futuro da Europa para relançar um debate fundo sobre a estrutura da União Europeia. Ora, se nós voltámos uns anos atrás, já antes do último grande movimento de alargamento em 2004, houve a discussão de saber se a União Europeia se devia primeiro aprofundar e depois alargar, ou se devia alargar e depois tratar do aprofundamento. Bom, na altura a decisão foi alargar primeiro e depois discutimos. Bom, a verdade é que nós ficámos numa situação em que o Tratado de Lisboa foi o ponto, foi o denominador comum possível, mas desde o Tratado de Lisboa até hoje há vários países que se sentem um pouco desconfortáveis no fato do Tratado. Uns porque acharam que foi longe demais e agora têm dificuldades em recuarem, outros acham que era preciso ir mais longe e não têm companhia para ir mais longe. Portanto, é preciso também saber se a União Europeia está em condições para ser efetivamente capaz de acolher um país que tem 40 milhões de habitantes, que é o maior país em território de toda a Europa, que é mais ou menos a extensão se manda à área da França, com a área da Alemanha temos a área da Ucrânia, tendo em conta as condições em que a própria União Europeia está. Portanto, a questão não é ser apoiante... Há e dois tempos. Há o tempo da Europa e há a urgência da Ucrânia. Pois, mas... Porque a guerra acelera tudo. Ora bem, mas é que a urgência da Ucrânia nunca se resolve com o alargamento. A urgência da Ucrânia só se resolve só se resolve de uma medida com soluções que sejam compatíveis com a urgência. E é por isso que o aprofundamento do Acordo da Associação é o espaço ideal. O compromisso da União Europeia no com a reconstrução é o que é urgente neste momento para a Ucrânia. Bom, e em terceiro lugar convém não esquecer o seguinte, é que se Portugal tem esta posição, há países que por isso simplesmente dizem não. Há outros que dizem não enquanto os que estão já neste momento em negociação não entrarem primeiro. E portanto, nós também não temos nem nós, União Europeia, nem a Ucrânia qualquer interesse, em que haja uma divisão na União Europeia. Pelo contrário, a maior ajuda que a União Europeia pode neste momento dar à Ucrânia é mesmo reforçar a sua unidade neste apoio à Ucrânia. Sr. Primeiro-Ministro, não acha que a ONU tem estado quase irrelevante no processo da questão da guerra da Ucrânia, conforme aliás denunciaram hoje numa carta aberta 200 altos antigos dirigentes das Nações Unidas? O papel tem sido quase relevante? Enfim, um papel inoperante como organização daquelas? Bem, eu acho que as Nações Unidas foram na última Assembleia Geral, aliás, um dos momentos politicamente mais relevantes para demonstrar o isolamento na Rússia na cena internacional. Foi votada uma resolução onde a Rússia foi só acompanhada por mais quatro países. Só quatro países. Todos os outros votaram contra a Rússia ou, no mínimo, abstiveram-se. E isto é um momento de isolamento internacional extraordinário da Rússia e uma mensagem das políticas mais fortes que foram enviadas desde o dia 24 de Ferreira. Agora, as Nações Unidas têm, digamos, uma circunstância estatutária que é conhecida e que resulta dos acordos firmados no pós-guerra, que é o facto de um conjunto de decisões dependerem do Conselho de Segurança e haver um conjunto de países no Conselho de Segurança que têm o direito de veto. Um deles é a Rússia. Há muitos anos que está em aberta a discussão, primeiro, da reformulação do Conselho de Segurança e, designadamente, da alteração da composição dos membros permanentes, porque hoje já não corresponde à realidade de 1945 e países como a Índia, países como o Brasil, têm toda a legitimidade para aspirar a ser membros permanentes do Conselho de Segurança. o entendimento de que provavelmente não pode haver direito de veto em causa própria para alguns países. Há um vasto tema de discussão sobre a reforma das Nações Unidas. Agora, é evidente que não creio que serão criadas as condições para que essa reforma se faça agora. Nem que para um no texto seja possível que seja, tenha o papel de mediadora neste Conselho. Eu acho que há muita gente que tem tentado fazer o esforço de mediação deste conflito. as Nações Unidas, a União Europeia, o presidente Erdogan, enfim, candidatos a mediador é o que não faltam. Há uma coisa que falta, que é a vontade de que haja paz. E manifestamente essa vontade é muito assimétrica, porque a Ucrânia tem a vontade da paz e a Rússia tem a vontade da guerra. Portanto, aqui a culpa não é do árbitro, a culpa não é do mediador. Aqui só há um culpado, que é mesmo a Rússia, que é o agressor e que evacua com a invasão da Ucrânia. Senhor Primeiro-Ministro, a Europa surpreendeu, foi uma frase que disse ainda agora e de facto a Europa e Portugal em particular surpreenderam na questão do acolhimento de refugiados ucranianos. Aquilo que eu lhe pergunto é o que é que aprendemos com esta crise em particular de refugiados e que não aprendemos com as crises anteriores e que ainda não estão resolvidas. Eu acho que Portugal, para ser sincero, acho que não aprendeu nada de especial, porque a posição que nós tivemos relativamente aos refugiados ucranianos foi exatamente a mesma que tivemos relativamente aos outros refugiados que buscaram na Europa a sua proteção internacional. O que diferenciou, sobretudo, foi o facto de, como é sabido nas rotas migratórias, as pessoas tenderem a ir para locais onde têm ou familiares, onde têm pessoas conhecidas. Por exemplo, como nós temos uma comunidade ucraniana bastante significativa em Portugal, como é uma comunidade bastante bem integrada, é natural que as pessoas, mais facilmente, um ucraniano que sai da Ucrânia procure refúgio em Portugal, onde tem um familiar, onde tem um amigo, onde tem um conhecido, do que quem vem da Síria ou quem vem da Líbia, onde não temos que há comunidade e, portanto, é mais difícil procurarem, digamos, dirigirem-se para Portugal. Tenderão, naturalmente, a dirigir-se para países como a Alemanha, onde há comunidades fortes. Se nós formos ver a nossa própria imigração, praticamente a imigração, as imigrações, como sabemos, não são de país para país, são quase terra para terra. Quer dizer, os madeirenses se concentram sobretudo na África do Sul e na Venezuela, os açorianos na costa americana, enfim, nas duas costas dos Estados Unidos e mesmo na Europa nós temos. A comunidade na Alemanha ou em França tem oriões bastante distintas. Portanto, essas rotas migratórias não são rotas arbitrárias. Portanto, isso tem acontecido e graças à boa integração da comunidade ucraniana ao longo das últimas décadas em Portugal. Mas vamos facilitar, mesmo da parte de organismos do Estado, por exemplo, o SEF criou o SEF for Ukraine. Porquê que nunca criou um SEF for Syria, um SEF for Afghanistan? Ou seja, os processos burocráticos também permitiram que as coisas fossem mais ágeis neste caso? Sim, não é verdade. A situação... São europeus, os refugiados? Sim, isso é verdade. Houve uma decisão da União Europeia de ativar os mecanismos de proteção de urgência relativamente à Ucrânia e isso permitiu-nos adotar estes procedimentos agilizados de acolhimento dos refugiados ucranianos. E aprendemos isso para o futuro. É uma regra que existe no Tratado de Schengen, nos Acordes de Schengen, existem nas exposições da União Europeia em matéria do asilo e são acionados sempre que necessário. Sr. Primeiro Ministro, você já abordou um pouco o tema da energia há pouco quando começámos a falar da guerra na Ucrânia. A energia é um dos custos para Portugal dessa guerra, dando como adquirido que o Governo mantém o nuclear não obrigado. Pergunto-lhe se também mantém carvão não obrigado. Sim, eu acho que foi aliás uma das reformas estruturais mais importantes, foi termos conseguido antecipar até em dois anos a meta que tínhamos previsto para conseguirmos produzir a energia que necessitamos sem recorrer ao carvão. Foi um dos grandes avanços que fizemos, encerramos a última central a carvão o ano passado, está definitivamente encerrado e agora seria absurdo aliás retomar porque se o preço do gás está muito elevado o preço do carvão igualmente elevado está. E Portugal com isto permitiu acelerar aquilo que foi a transição energética com a produção de energias renováveis e só o que vai entrar em funcionamento deste ano de nova produção elétrica com base em energias renováveis supera a produção que deixámos de ter com origem no carvão. Portanto, Portugal é aliás considerado pela Comissão Europeia o país onde toda a União está em melhor posição para atingir a neutralidade carbónica na meta fixada. Portanto, não faz sentido andarmos para trás o que faz sentido é acelerarmos aquilo que é necessário fazer para ganharmos a nossa autonomia energética. Certo, mas produzimos mais do que consumimos energias renováveis e pagámos-la. Deixámos de pagar. Felizmente, o ano passado começámos a ter um sobreganho em vez de ter um sobrecusto com a produção de energias renováveis. E um dos sinais de que a União Europeia compreendeu bem a situação de que não pode permanecer nesta tem que reforçar a sua autonomia e da contribuição que a Península Ibérica pode dar para a contribuição da autonomia energética da Europa com base em energias limpas é o facto da comunicação que a Comissão fez agora ter... Os Pirineus vão deixar de ser uma barreira? Vão deixar de ser uma barreira, porque foi precisamente o que a Comissão disse. Primeiro, ou melhor, até disse uma coisa mais importante, disse que é urgente estabelecer esta interconexão entre a Península Ibérica e o resto do mercado europeu e se os Pirineus continuarem a ser uma barreira, tem que se contornar os Pirineus para fazer a interconexão. E hoje é tecnicamente possível contornar os Pirineus para fazer a interconexão. Foi por isso que não dou para a frente a proposta que o Presidente Macron lhe fez para fornecer energia elétrica à Península Ibérica. E a produção francesa é quase toda nuclear, portanto mais barata. Mas há aqui um grande equívoco. A Península Ibérica praticamente não importa energia da França e a França importa alguma energia da Península Ibérica. Aliás, um dos fatores que está a dificultar o acordo neste momento de Portugal e Espanha com a Comissão Europeia para o mecanismo que propusemos para evitar a contaminação do preço de eletricidade pela subida do preço do gás é precisamente porque nós dizemos que praticaremos na Península Ibérica um preço que não será o preço com o qual exportamos a nossa energia para a França. E a Comissão Europeia entende que não podemos exportar para a França a um preço superior ao preço a que vamos vender na Península Ibérica. E o nosso entendimento é que se temos um mercado que, por causa da França precisamente, está desconectado do conjunto do mercado interno da energia onde só temos um nível de interconexão de 3%, bom, não se justifica estarmos aqui a financiar com o nosso próprio sistema a subsidiar a energia que estamos a vender à França. Portanto, nós vendemos mais energia à França do que é aquela que importamos da França e, portanto, essa é uma oferta que não faz sentido. Eu percebo que, enfim, eu respeito as opções energéticas que cada um faz, a opção energética que nós fizemos, que é, aliás, coincidente com a da Espanha, é que, nuclear não, a Espanha já tem um calendário para desativar as diversas centrais nucleares que tem. vinda à diálogo. Hã? Tem vinda à diálogo. Tem vinda à diálogo. Hã? Como em tudo, não é verdade. Como em tudo, em política, a política, infelizmente, não é um caminho aberto onde se pode ir sempre em frente sem ter em conta os obstáculos que vão surgindo, as curvas inesperadas, o que é que se chove ou se não chove, tudo. Quer dizer, é como conduzir um carro. Tem que ter em conta o conjunto desses fatores. Mas o compromisso da Espanha é um compromisso firme e, claro, desativação das suas centrais nucleares, o que é, aliás, do ponto de vista da nossa segurança importante que aconteça, porque, pelo menos, há algumas que estão na proximidade de Portugal. E, portanto, essa opção é comum e de uma aposta clara nas energias renováveis. Eu também não ignoro, obviamente, que nós temos condições naturais mais favoráveis para esta opção do que outros países têm. Quer dizer, isso e, portanto, respeito que nem todos possam ter, não estejam nas condições ótimas que nós temos para ter o mix energético que nós temos. Nós temos, neste momento, já 60% de eletricidade que consumimos já tem origem nas renováveis. Temos uma meta muito clara que é chegar a 2026 com 80% da energia elétrica que consumimos com origem nas renováveis. É nesse sentido que podemos trabalhar e vamos lá chegar. Olha, e já agora que estamos a falar de contas, falemos de orçamento, não é? Apresentado na semana passada. Não faça com esse ar assim, não é? É um ótimo orçamento. Não sei já, foi o primeiro orçamento referendado pelos portugueses. Eu até mostrei assim na televisão. É um ponto de vista. Vada em mim que está neste orçamento. na televisão. Agora, seja como for, sabemos que este orçamento é para durar seis meses, não é? E que, bom, é basicamente o mesmo, o tal que foi mostrado. Por acaso, posso, deixe-me uma pequena correção. Não é. Não vai durar seis meses? Não. A grande parte das medidas aplicam-se desde o 1 de janeiro. A redução do IRS aplica-se só todo o ano. O aumento extraordinário das pensões de reforma aplica-se retornativamente ao dia 1 de janeiro. Portanto, aplica-se ao conjunto do ano. Mas, é verdade, mas seja como for, é o mesmo orçamento que foi concebido no ano passado, digamos assim, ainda no tempo da geringonça, da dita geringonça, e que sofreu ajustes, obviamente, relativos. Já era geringonça menos. Já era geringonça menos. Sim. E depois ainda foi menos ainda porque já sofreu uns ajustes devido à guerra e à inflação e às consequências que daí derivaram, mas que, todavia, são consideradas uns ajustes tímidos. E a oposição, em relação a isso, tem sido bastante sonora. Tanto em relação ao apoio às famílias e, enfim, à inflação, como em relação às versos, digamos assim, contas certas. O que lhe quero perguntar é o seguinte. Reserva, então, para o próximo orçamento que há de estar a começar a ser elaborado, presumo eu, dentro de alguns meses, o orçamento para 23, o verdadeiro combate à situação, a uma nova situação económica e, mais do que isso, a uma nova situação geoestratégica. Primeiro, é natural que a oposição diga mal deste orçamento, porque este orçamento é o mesmo orçamento que a oposição já chumou uma vez. E o compromisso que nós assumimos com os portugueses é que, uma vez eleitos, apresentaríamos exatamente o mesmo orçamento, que é o orçamento original, já incorporando todos os compromissos que, entretanto, tínhamos assumido nas negociações com o PCP e que, não obstante, já termos assumido esses compromissos, o PCP manteve o voto negativo. Nós honramos a nossa palavra, quer com os parceiros com quem negociamos, quer com os portugueses. Era esse o orçamento que íamos apresentar, é o orçamento que apresentamos. E é um orçamento que reforça significativamente os rendimentos. Reforça os rendimentos, desde logo, de todos os pensionistas até 1.108 euros, entretanto, subiu já o IA, já não é 1.097, já é 1.108 euros, onde vai haver o aumento extraordinário. E agora, com efeitos retroativos. Vamos ter a redução do IRS para o conjunto das famílias por via do desdobramento do terceiro e do sexto escalão. Vamos ter mais 170 mil famílias isentas do pagamento do IRS com o aumento do mínimo de existência. Vamos ter uma transformação muito importante no IRS jovem, alargando para 5 anos, tornando-o automático, abrangendo também as prestações de serviço e não só os contratos de trabalho. E o IRS jovem significa, só nos dois primeiros anos, uma isenção de 30% do rendimento. No terceiro e no quarto ano, 20% e no quinto ano, 10%. Vamos ter ainda medidas sociais muito importantes e de grande impacto. com este orçamento iniciamos o processo da gratuitidade das creches. A partir de setembro, o primeiro ano das creches será gratuito para todas as famílias. Vamos aumentar a redução por filho e, em particular, a partir do segundo filho. Vamos introduzir a garantia infantil, resgatando da pobreza umas dezenas de milhares de crianças. Portanto, este é um orçamento fortemente comprometido com a melhoria dos rendimentos e esse orçamento vai-se traduzir na melhoria do rendimento das famílias portuguesas. Eu sei que muita gente diz que era na previsão de um crescimento económico maior do que aquele que vamos ter. Como é que mantém a previsão de poder manter esse nível de despesa e de apoio social e de melhoria dos rendimentos com menor crescimento económico sem se afetar as contas públicas? Bom, também é preciso ter em conta que houve uma outra alteração muito mais significativa do ponto de vista macroeconómico. É que o nosso ponto de partida da execução orçamental deste ano também foi bastante melhor do que aquela que estava prevista. Como se lembra, o déficit previsto para o ano passado era de 4,3 e foi de 1,9. Portanto, o ponto de partida da execução orçamental também é francamente melhor do que aquela que se tinha prevista. É por isso que temos este orçamento com tranquilidade e assim em junho vamos começar como todos os anos a preparar o orçamento do próximo ano. E que vai responder então à verdadeira situação económica que se pode prever que vem aí o aumento da inflação etc. Vamos lá ver. Ainda ontem serão as previsões do Fundo Monetário Internacional que mais uma vez reafirmou como todas as instituições internacionais continuam a dizer que nós estamos neste momento a viver um pico extraordinário de inflação que não vai ter continuidade. A inflação prevêem para este ano em Portugal é 4%. A inflação que prevêem para o próximo ano creio que é 1,5%. Portanto, uma queda muito significativa da inflação já no próximo ano. Enfim, há outras instituições menos menos otimistas. O que o Banco Central Europeu diz é exatamente a mesma trajetória dizendo que tenderemos a estabilizar ao nível da zona euro no objetivo de uma inflação nos 2%. Portanto, o que estamos a viver neste momento e nestes meses porque se vir a inflação nos últimos 12 meses temos cerca de 2,2% de inflação. No mês passado foi mais de 5%. Somos, apesar de tudo, o terceiro ou quarto país da União Europeia com uma inflação mais baixa graças precisamente à política energética que temos seguido e às medidas que foram adotadas logo a começar em outubro para controlar a subida do preço e em particular o preço da eletricidade e isso tem permitido apesar de tudo termos uma inflação relativamente controlada. Agora, a ação que nós temos que ter nos próximos meses e desde já é uma ação muito forte sobre o processo de formação de preços e é por isso que espero que sexta-feira a Assembleia da República aprove já a descida do imposto sobre os produtos petrolíferos no valor equivalente ao que pretendíamos reduzir em 10 pontos percentuais do IVA que sejam adotadas que a Comissão Europeia aprove aquilo que Portugal e Espanha propuseram de forma a evitar a contaminação do preço de eletricidade pela subida do preço do gás que está a pressionar muito o preço da energia não tanto nos consumidores familiares mas sobretudo nas empresas e nas indústrias e isso depois repercute-se no conjunto da economia a redução do IVA para as rações e para os fertilizantes de forma a evitar também a contaminação do conjunto dos bens alimentares pelo aumento do preço que estamos a ter devido à guerra destes dois bens essenciais para a atividade agrícola e o conjunto de medidas que estamos vindo a adotar para controlar o preço dos combustíveis diretamente dos transportes de forma a controlar a inflação e isso tem que ser o nosso esforço muito significativo se não é para o próximo ano é de imediato que é agir para controlar a subida dos preços Sr. Primeiro-Ministro no balanço da presença portuguesa disse e passo a citar quando temos regras que não podem ser cumpridas o melhor é assumirmos e criarmos novas regras qual é a possibilidade de não voltarmos a ter os limites em 2023 do tratado orçamental que está suspenso como sabemos mas agora ainda com a crise da Ucrânia qual é a possibilidade de haver consciência europeu para se criarem novas regras? Na última reunião do Ecofin já ficou sinalizado que se vai debater se em função das consequências da guerra as regras orçamentais deverão continuar a ser suspensas em 2023 mas acho que o mais importante é estar-se a criar um consenso sobre a revisão das regras não propriamente dos tratados porque isso implicaria uma unanimidade que é sempre difícil votação em 19 parlamentos não seria fácil mas está-se a criar um consenso que eu acho que é positivo em primeiro lugar para adotar regras realistas para a redução da dívida nós temos aliás um bom exemplo de como é possível virando a página da austeridade ir controlando o nosso déficit e ir reduzindo a nossa dívida de uma forma que não seja dramática segundo e portanto acho que isso há hoje um consenso sobre esse objetivo ter uma trajetória de resumo de dívida que seja credível dos países auto-intitulados frugais sim eu acho que todos os países os países frugais entre eles também são diferentes mas têm todos em comum há um radical importante é que uma regra que não se cumpre é pior do que a mudança da regra e portanto hoje há um consenso muito alargado de que é necessário termos coletivamente na União Europeia uma regra para de trajetória de redução do endividamento que seja credível que seja sustentável e que seja efetivamente previsível pronto acho que isso há um consenso nesse sentido pois há várias formas de o fazer segunda dimensão há também um consenso de que é necessário termos uma política orçamental que favoreça os investimentos que a Europa tem de fazer diretamente na transição energética na transição na transição digital no combate às alterações climáticas no reforço da sua autonomia na sua autonomia estratégica aí há menos consenso sobre a forma de o fazer mas já há um ponto de partida importante que é haver um consenso que temos de ter regras que favoreçam o investimento e que não sejam pelo contrário as inimigas da realização desse investimento se isso se faz por alteração do limite do déficit concretamente vamos ver por exemplo eu não acho que essa seja necessariamente a boa solução para um país como Portugal se nós alterássemos as regras contabilísticas de calcular o déficit muito bem podíamos não ter problemas com a Comissão Europeia mas continuámos a ter um problema é que estávamos a acumular dívida e um país que tem a dívida da imensão de Portugal tem que se concentrar na algo fundamental que é reduzirmos a dívida se nós hoje temos se nós tivemos a margem para responder à crise da Covid que tivemos foi não só porque em 2019 já tínhamos tido um gestante orçamental mas nós poupamos cerca de 2 mil milhões de euros por ano em serviço da dívida relativamente àquilo que pagávamos em 2015 ora reduzir a dívida significa libertar recursos para maior despesa social para melhor valorização dos rendimentos para fazer os investimentos produtivos que são necessários fazer portanto é do interesse de Portugal reduzir a dívida e não é porque é imposto pela União Europeia é porque é do nosso é do nosso interesse portanto uma regra de exceção ajuda a quem? ajuda a países pouco endividados e que portanto têm essa capacidade de aumentarem o déficit e aumentarem a sua dívida mas isso coloca-nos numa opção desfavorável eu acho por exemplo mais interessante um mecanismo como aquele que recorremos agora como foi agora criado a propósito da crise do Covid com o Next Generation na nossa tradução plano de recuperação e excelência ou seja haver um esforço um financiamento da União para a realização de investimentos que sejam do interesse comum da União acho que é uma metodologia que do nosso ponto de vista mais nos favorece portanto é uma discussão que eu acho que é muito importante mas acho sobretudo que partimos de um ponto de partida muito diverso daquele em que este debate se fez no passado com um grande consenso quanto ao objetivo temos de ter regras que sejam amigas do investimento e que não regras que dificultem o investimento e também já todos compreenderam que a única forma de vivermos bem todos na mesma União é apostarmos na convergência e no reforço da coesão e não na divergência porque essas assimetrias saem sempre cabos a todos Sr. Primeiro-Ministro gostava agora de falar um pouco da composição do governo e da orgânica é obviamente a orgânica é estritamente a responsabilidade do Primeiro-Ministro que pode fazê-la com muito bem entendido e o senhor entendeu desta vez que a Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus passava diretamente para a sua alçada essa questão vinha-se arrastando há muito tempo desde o Tratado de Lisboa desde que passaram a ser os primeiros-ministros e não os ministros dos negócios estrangeiros a comparecer aos conselhos europeus agora o que me parece estranho é que o senhor tenha escolhido este momento em que tem um ministro dos negócios estrangeiros talvez excepcionalmente preparado sobre as questões europeias porque o professor João João Escravinho foi por mérito próprio embaixador da União Europeia em dois países muito importantes a Índia e o Brasil que o senhor ainda há bocado dizia que podem que têm todo o direito de reclamar por exemplo de pertencer ao Conselho de Segurança tal é a sua importância porque é que o senhor neste momento quando tem a pessoa talvez mais bem preparada para essas questões é quando o senhor saca assim a pasta da Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus vamos ver a orgânica não é feita em função das pessoas quando muitas pessoas são escolhidas em função da orgânica porque é que esta orgânica faz sentido? vamos ver hoje manifestamente os assuntos europeus ou seja as relações com a União Europeia já não são uma matéria de política externa são mesmo uma matéria de política interna e têm duas dimensões têm uma dimensão muito importante que tem a ver a necessidade de coordenação política das diferentes nas diferentes instâncias do Conselho da atuação dos diferentes ministérios hoje verdadeiramente a Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus é uma segunda Secretaria de Estado da presença do Conselho de Ministros e tem que ter essa coordenação transversal desde o que nos diferentes comitês da área do ambiente estão a ser tratados às diferentes matérias que nos diferentes comitês na área da justiça estão a ser tratados ora o que acontece historicamente é que essa coordenação era feita teoricamente pelo Ministério dos Segósitos Estrangeiros a experiência diz-nos que os ministros dos Segósitos Estrangeiros por razões óbvias e muitas vezes os próprios Secretários dos Assuntos Europeus essa coordenação acaba por ser feita mais do ponto de vista técnico ou formal do que do ponto de vista político é-nos vezes nós ouvimos dizer temos agora que transpor esta diretiva não há nenhuma diretiva que Portugal tenha que transpor que Portugal não tenha aprovado portanto a discussão sobre a diretiva não deve começar quando temos que transpor quando em setembro a Presidente da Comissão vai ao Parlamento Europeu apresentar o programa legislativo da Comissão é logo a seguir que o Conselho de Ministros deve analisar em função daquele programa legislativo o que é que deve ser tratado por cada um dos Ministérios e quais são as matérias que pela sua relevância política devem ser sempre acompanhadas diretamente pelo próprio Conselho de Ministros porque o Governo é um órgão colegial não é uma soma de Ministérios é um órgão colegial e há matérias que pela sua importância devem ser acompanhadas politicamente pelo Conselho de Ministros desde o primeiro momento e quem apresenta o Conselho de Ministros é o Primeiro-Ministro portanto há uma questão de coordenação política que é absolutamente fundamental porque fez isto no seu primeiro governo aprendeu com a experiência fui aprendendo com a experiência aliás não sou eu há vários em vários governos este modelo já foi adotado há mais tempo pronto isto é um primeiro motivo há um segundo motivo que se perde muito com o Tratado de Lisboa o Tratado de Lisboa fez por razões que eu não lhe sei bem explicar mas devem ter sido seguramente sábias uma opção que foi retirada das reuniões do Conselho Europeu os ministros dos estrangeiros e os embaixadores ficaram só os chefes de Estado e do Governo para as primeiras que são de agilidade pois não as razões terão sido seguramente boas bom agora isso impõe uma coisa é que os chefes de Estado e do Governo para além das funções próprias que têm no seu país passaram a ter necessariamente na sua agenda na sua vida na sua atenção na sua programação uma concentração nas temáticas europeias que não tinham anteriormente e que naturalmente eram delegadas nos ministros dos negócios de estrangeiros hoje não pode ser hoje temos que ser nós diretamente a tratar dessa matéria portanto eu vamos lá ver nos últimos anos o que é que aconteceu de facto formalmente a secretária de Estado Ana Paula Zacarias e a Ana da Secretária de Estado de Margarida Marcos dependiam formalmente do ministro dos negócios de estrangeiros mas deviam trabalhar quase tanto tempo com o ministro dos negócios de estrangeiros como comigo portanto não acha que isso tenha tirado peso ao ministro dos negócios de estrangeiros como muitos comentadores têm dito já chamaram-me em ministro não mas isso é uma isso é uma coisa sem sentido sem sentido nenhum primeiro porque as relações bilaterais continuam a estar obviamente na responsabilidade dos ministros dos negócios de estrangeiros a direção-geral dos assuntos europeus continua a estar na estrutura orgânica do ministério dos negócios de estrangeiros o secretário de Estado está aliás fisicamente instalado no palácio da Cova da Moura como sempre esteve o orçamento continua a ser o orçamento do ministério dos negócios de estrangeiros agora a dependência política do secretário de Estado reporta diretamente a mim como o secretário de Estado da presidência do conselho de ministros reporta diretamente à ministra da presidência e indiretamente a mim portanto não vai ver hoje os assuntos europeus estão necessariamente no centro do governo porque o papel do ministro dos negócios de estrangeiros na União Europeia do ministro dos negócios de estrangeiros na União Europeia é participar no conselho de ministros dos negócios de estrangeiros onde está da política externa da União Europeia e a política comercial em grego todas as outras matérias ou são dos outros ministros ou são do conselho ou são do conselho europeu portanto esta razão não tem mistério nenhum não tem mistério nenhum particular e como disse o atual ministro saia perfeitamente está perfeitamente tapo a questão não tem a ver com isso tem a ver com como é que nos organizamos para funcionar melhor Sr. Primeiro-Ministro voltamos aqui só um pouco atrás ainda às questões do orçamento já disse que estava preparado naturalmente para as críticas da oposição seja à direita seja à esquerda os partidos às críticas sobretudo estiveram muito relacionadas com a questão toda da inflação com a perda de poder de compra há quem lhe chame austeridade resgatando esta palavra de uma memória para os portugueses há quem lhe chame de corte real de salários de facto se hoje formos ao supermercado percebemos que o nosso salário não aumentou mas o custo de vida aumentou aquilo que eu lhe pergunto é se reconhece que de facto existe aqui e resgatando também uma outra imagem bem conhecida dos portugueses se há aqui um apertar do cinto nesta altura há uma coisa que é indiscutível e claro para toda a gente primeiro fruto da retura das cadeias de abastecimento com a pandemia em segundo lugar com o desencadear da guerra na Ucrânia não só as cadeias de abastecimento a retura das cadeias de abastecimento se agravou como um conjunto de de bens energéticos ou essenciais à produção ou cereais por exemplo tiveram um agravamento muito grande e isso está a criar um impacto inflacionista muito grande à escala global na Europa e também necessariamente em Portugal basta ir às lojas para saber e constatar que isso acontece a questão é saber qual é a melhor forma de atacar este problema e para saber como se atacam um problema é preciso saber qual é a causa desse problema as causas estão muito bem identificadas e todas as instituições internacionais continuam a reafirmar este pico nós estamos a viver uma situação que é de pico inflacionista conjuntural por causas extraordinárias e bem delimitadas e portanto aquilo que é adequado fazer é agir sob o preço e como é que nós estamos a agir sob o preço porque é que a nossa inflação hoje é das mais baixas da União Europeia porque nós desde outubro até agora já injetámos num mecanismo de formação de preço de eletricidade mais 900 milhões de euros que é o que permite que praticamente a fatura elétrica das famílias da eletricidade das famílias praticamente não tenha sofrido um grande aumento onde é que está a haver esse aumento muito significativo na eletricidade consumida pela indústria e é por isso que nós estamos apresentando esta proposta à Comissão Europeia para separar a formação do preço da eletricidade do aumento do preço do gás segundo lugar é por isso que estamos a dizer vamos reduzir aqui os impostos sobre um conjunto de bens que estão a subir e que tendem a contaminar o conjunto da atividade económica é o caso dos fertilizantes é o caso das rações para animais é por isso que agimos logo sobre os custos sobre os custos das empresas de transporte nós temos que agir sobre os custos das empresas de forma a amortecer e mitigar o mais possível o aumento dos preços sendo que há algo que temos que ter todos de consciência este ano a inflação vai ser anormalmente alta para aquilo que nos temos habituados nos últimos anos ainda há quem tenha vivido inflações de 20 e tal por cento houve quem tenha sido poupado a essa experiência de vida e portanto 4% obviamente é um impacto brutal as pessoas já não estão habituadas a este nível de inflação agora repito todas as instâncias internacionais continuam a dizer que é um pico transitório o FMI não devem dizer mesmo que prevê uma inflação de 4% para este ano vamos ver se conseguimos controlar e que não seja tanto mas já prevê 1,5 para o próximo ano portanto estamos aqui numa situação bastante conjuntural onde o que faz sentido não são alterações estruturais mas agir sobre as causas para conter o problema agora repito se houve coisa que se há coisa que este marca que este orçamento tem é um orçamento que claramente protege e aumenta os rendimentos das famílias o que foi aliás generalizadamente reconhecido por toda a gente muita gente até disse via em muitos sítios escritos que era o orçamento mais à esquerda de sempre e que não se compreendia como é que o PCP e o Bloco de Esquerda chumbavam ao orçamento que era tão amigo dos rendimentos a verdade é que os eleitores também não perceberam e os eleitores também não perceberam como é que eles votaram contra o orçamento Sr. Primeiro-Ministro a propósito dos salários foi uma promessa eleitoral sua pessoal de que aumentaria os salários da função pública em consonância com a inflação em janeiro eles foram de facto aumentados 0,9% embora a inflação do ano passado tenha sido um pouco mais do que isso 1,2% creio dele este ano tal como acabou de dizer prevê-se que seja de 4% pergunto-lhe vai cumprir essa promessa eleitoral? o compromisso que assumimos logo em 2015 era restabelecer os rendimentos e valorizar a administração pública a primeira etapa foi logo na primeira legislatura a delusão de todos os ordenados que tinham sido cortados enfim todos não porque os titulares caros políticos continuam com o corte de 5% mas todos os outros foram a report integralmente segundo lugar o despongelamento das carreiras e convém ter em conta que até hoje já 87% dos funcionários públicos já tiveram pelo menos uma progressão ou uma promoção na sua carreira desde 2018 até agora em 2019 assumimos um novo compromisso que foi proceder repor o princípio da atualização anual dos salários parece pouco mas no setor público desde com exceção de 2009 em que a engenharia Sócrates fez um aumento dos salários os salários não eram atualizados anualmente já ninguém tem memória desde quando e portanto em 2020 nós atualizamos o salário de acordo com a inflação de 2019 que tinha sido 0,3% em 2021 não atualizamos porque em 2020 a inflação foi negativa foi menos 0,1% e este ano aquilo que decidimos foi aumentar o 0,9% que era o quê? o 1% da inflação de 2021 de 2021 menos o 0,1% da inflação de 2020 pronto e pronto é isso que estamos a fazer eu chamo a atenção que este ano e se ela vier a ser de 4% já lá chegarei chama a atenção que eu tenho visto muita atenção aos 0,9% mas a massa salarial na inflação pública este ano vai aumentar 3,6% 3,6% o que é que são os 3,6% bom 1,1% é um efeito de volume pelo aumento do número de pessoas na inflação pública que é o reforço do pessoal que existe nas forças de segurança nas forças armadas em particular no Serviço Nacional de Saúde e também nas escolas portanto há aqui um efeito de volume segundo lugar 2,5% 2,5% é o 10,9% da atualização anual mais o efeito das proporções e das promoções portanto a valorização não são 0,9% o aumento da massa salarial na inflação pública são 3,6% no conjunto deste ano para o ano para o ano há uma grande que posso garantir voltará a haver atualização anual dos salários quanto é que vai ser a atualização anual bom isso vamos ter que negociar alguns sindicatos como é estar sempre sujeito a negociação a negociação sindical e acho que dependerá de vários fatores dependerá seguramente de se confirmar ou infirmar aquilo que são hoje as previsões sobre a evolução da inflação se nós tivermos um pico durante estes meses e não no conjunto do ano e sobretudo tivemos uma previsão de uma queda muito acentuada de uma retoma muito rápida da normalidade da inflação no próximo ano é um quadro se este pico inflacionista em vez de não ser um pico é um longo planalto ou pior ainda vai continuar a subir é um outro quadro completamente distinto e também quais são as circunstâncias económicas e a capacidade orçamental que o país terá obviamente que é isso mas enfim todos os anos há um princípio fundamental que nós temos respeitado que é o direito da negociação coletiva na administração pública e portanto não haverá fixação sem prévia negociação sindical Entre isso de ser um pico e de poder se transformar no econólogo que eu queria perguntar-lhe Não, ou pior ainda quer dizer para imaginar todos os cenários agora todas as previsões das instituições internacionais é que estamos a viver um pico e para o ano teremos já uma queda muito significativa e é nesse cenário que estamos vindo a trabalhar Todos sabemos perfeitamente que isso vai depender muito da duração da guerra Depende de vários fatores depende da guerra mas não só da guerra também da capacidade que temos de encontrar alternativas àquilo que são os bens e os serviços que a guerra está a inflacionar Por exemplo quando o presidente Draghi a semana o primeiro-ministro Draghi ainda a semana passada fez um contrato de fornecimento com a Argélia está a diminuir a sua independência energética relativamente à Rússia e provavelmente a ajudar a controlar o preço da energia em Itália Mas não será tão fácil para outros materiais que já estão a faltar como o aço como os cereais porque a produção não é tão fácil reconverter as fontes de produção Há alguns bens que não são fáceis de reconverter e claro que depende também da duração da guerra E precisamente pegando nessa questão da duração da guerra o orçamento foi desenhado à espera da normalização da situação internacional a que prazo e quanto tempo é que este orçamento aguentará sem ser preciso retificá-lo coisa que até o Presidente da República já parece acreditar que o Governo não sairá do próximo ano sem essa retificação Quer dizer o orçamento que nós vamos discutir para a semana na Assembleia da República e que será aprovado até ao final de maio não tem nenhum quadro de previsão de necessidade de qualquer orçamento retificativo até dezembro Está fora de plano mesmo que a situação se agrave a nível internacional e que seja necessário alguma ação adicional por parte do Governo em termos de medidas e que isso tenha implicações diretas em termos de receitas e despesas do Estado Sim vamos lá ver o orçamento retificativo só se impõe quando é necessário ultrapassar o teto máximo da despesa porque ao contrário do que habitualmente se houve o que a Assembleia autoriza é um teto máximo de despesa se esse teto máximo for preciso ultrapassar é que temos de fazer um retificativo nestes seis anos só houve uma vez em que o tivemos que fazer que foi perante a pandemia em que temos de fazer o retificativo do orçamento de 2020 fora isso nunca necessitámos nenhum orçamento retificativo E este ano é que está fora de questão? Sim está completamente fora de questão quer dizer estando já na fase do ano em que estamos não há quadro previsível que justifique um orçamento retificativo daqui até lá quer dizer agora se me diz posso garantir que não aparece uma nova variante em setembro que faça disparar um novo pico da pandemia eu creio que ninguém no mundo está em condições de dizer de garantir que não há essa nova variante creio que todos estamos a trabalhar no pressuposto que a pandemia vai fazer na sua trajetória e que vamos todos coletivamente conseguir reajustar reajustar aquilo que são os impactos da guerra mais depressa seria por causa de uma nova variante e de uma situação relativa à pandemia do que por causa da situação internacional isso claramente na situação internacional não vejo em que é que possa ter uma tradução de uma pressão sobre a despesa que exigisse um orçamento um orçamento retificativo os orçamentos há diversos setores que estão a pedir mais apoio a empresas senhor primeiro-ministro sim os orçamentos mas não há vezes o setor de construção está a pedir mais apoio porque os aumentos dos bens essenciais para trabalharem são brutais não são nada da ordem que temos tanto a falar para a inflação mas nós temos um pacote de apoio que eles consideram insuficiente é normal já viu alguém dizer que usa mas por uma grande diferença portanto nós temos estado a agir e continuamos a agir e essa é a nossa uma das principais prioridades que temos é continuar a agir de forma a controlar este crescimento dos preços de forma a evitar que esta tensão inflacionista se torne uma tendência permanente e que contamina o conjunto da economia e gera uma espiral que é essencial evitar que se trave portanto não vejo que neste cenário haja justificação para a existência de um orçamento retificativo não tem razões para ter preocupações eu não ouvi eu não ouvi o perante da república dizer isso falou sobre um orçamento retificativo não disse retificativo a necessidade de fazer reapreciações ao orçamento não foi ao orçamento o que ouviu o perante da república dizer é uma coisa de bom senso de bom senso elementar é que quando se vive numa situação de exceção como aquela que estamos a viver nós temos que ir avançando todos os dias e todas as semanas medindo o que é que acontece e vendo como é que avançamos mas apesar de tudo depois do que vivemos desde março de 2020 até aos dias até aos dias de hoje já temos um treino muito grande em matéria de gestão em situação de contingência e de incerteza e se houve algo o que toda a política orçamental dos meus governos têm dito é terem sido feitas ter sido sempre desenhadas a política orçamental com a necessária cautela para que nunca dessemos um passo maior que a perna isso às vezes teve custos da última vez chumbaram-nos o orçamento porque não quisemos dar um passo maior que a perna mas ainda bem que não demos porque se tivéssemos dado não tínhamos agora as condições para estar a responder a esta situação anómala que estamos a viver como estamos a ter isso se calhar teríamos que ter o dito orçamento ratificativo portanto a prudência ajuda muito o facto de ter havido uma gestão prudente do orçamento durante o ano passado foi o que permitiu começarmos este ano não com um déficit de 4,3 mas com um déficit de 1,9 o que só em si é uma folga muito grande sim, ainda bem que a União Europeia tem neste momento suspensas as regras as regras as regras orçamentais mas a verdade é que nós neste momento já teríamos cumprido as regras orçamentais com tranquilidade portanto acho que temos que ter todos serenidade relativamente a isso a situação de facto é difícil obviamente e temos que estar concentrados agora agir num sítio certo e agir num sítio certo é controlar os preços agora como disse e bem se o Presidente da República perante esta situação de incerteza temos que ir estar sempre atentos para ver se é necessário ajustar alguma alguma medida claro e temos que adotar todas as medidas que forem necessárias para permitir enfrentar a situação o que fizemos durante os dois anos da pandemia nós vamos ter que acelerar um bocadinho quer aos meus colegas quer ao Sr. Primeiro-Ministro porque temos meia hora a mais sabe uma coisa que eu te reparei é que os seus colegas quando estão assim juntos em vez de estarem individualmente deixam interessar de falar bastante mais vai passar a exigir vou passar a preferir assim as entrevistas coletivas as entrevistas coletivas gostam mais sim consegue-se conversar mais eu acho que é bom se é bom não é bom sinal sim sim mas como sabe não é bem desde que seja vivo não é bem o estilo do jornalismo contemporâneo depende mas agora a Ana acho que lhe queria fazer uma pergunta Sr. Primeiro-Ministro que levou a dispensar os serviços do Sr. Número 2 Pedro Siza Vieira e no caso da Ministra Alexandra Leitão é público que ela estaria disponível para ficar no governo e o Sr. Primeiro-Ministro não quis porque pode-me explicar ou seja os Primeiro-Ministro compõem as equipas de acordo com as circunstâncias com a disponibilidade com as prioridades com a orgânica é assim e foi assim cada um deles conhece as razões mas ouça mas foi a maioria absoluta que levou a repensar a estrutura e os integrantes do governo não o novo calendário político sim quer dizer nós tínhamos nós tínhamos um governo entre a tomada de posse de fevereiro e a tomada de posse de março ou antes ou quando pensou apenas numa maioria o governo que estava em funções era um governo que se destinava a governar até outubro de 2023 por razões estranhas à vontade do governo mas que lhe deu jeito finalmente houve uma dissolução e houve eleições e portanto o novo governo deixou de ter por horizonte outubro de 2023 e passou a ter por horizonte outubro de 2026 e portanto obviamente quando se tem que olhar para uma equipa e pensar numa equipa daqui até outubro de 2026 e não manter uma equipa até outubro de 2023 e por causa disso foi por causa disso também que chamou para o governo todos aqueles membros do Partido Socialista da geração seguinte e que são apontados como os seus eventuais sucessores bom mas o um líder partidário é também um gestor de recursos humanos eu percebo que há líderes com diferentes perfis há aqueles que têm medo da sombra e há os que acham que é seu dever procurar detetar os melhores quadros valorizar dar oportunidade a que tenham experiência e tenham capacidade eu acho que uma das grandes qualidades por exemplo do engenheiro Teves foi ter feito um esforço grande procurar identificar então jovens quadros que procurou valorizar quem deu oportunidade de ter experiência e pelo menos três já lideraram o Partido Socialista acho que é meu dever também de criar oportunidade para todos agora quem forma um governo naturalmente procura chamar os melhores então fazia algum sentido eu formar um governo e não chamar os melhores quadros do Partido Socialista ou aqueles que me parecem ser os melhores quadros do Partido Socialista para as funções em que estão a desempenhar isso era uma coisa sem o menor sentido o antigo presidente da República Cavaco Silva escreveu um artigo agora recentemente em que diz que os seus governos têm um grau muito baixo de coragem política considera-se um político com coragem e se sim consegue dar algum exemplo de um momento em que tenha exercido essa coragem política eu acho que ninguém é bom juízo em causa própria e alguns também não são bons juízos em causa alheia é este caso é o caso Cavaco Silva o artigo do professor do professor Cavaco Silva não tem grandes novidades relativamente àquilo que nós sabemos que é o pensamento que é o pensamento dele é um artigo talvez um bocadinho mais azedo do que é habitual mas também é preciso ser justo e perceber quem acabou de ter uma derrota no PSD uma outra derrota no país é capaz de estar um pouco azedo fora isso a divergência fundamental é o que é que o professor Cavaco Silva entende que são as reformas necessárias para o país e o que é que eu entendo que são as reformas necessárias para o país então o Cavaco Silva como a direita habitualmente acha que as grandes reformas e a competitividade do país precisam de um choque fiscal e da desregulação do mercado de trabalho eu entendo que o grande investimento que temos de fazer para melhorar a produtividade das empresas e a competitividade do país é investir nas qualificações e na inovação se tivesse o professor Cavaco Silva tido a minha ideia enquanto governou o país hoje seria francamente diferente para já eu respeito a opinião dele seguramente ele respeita a minha e é por isso que há democracia e os portugueses podem escolher qual é o caminho há algo que eu tenho a dizer que é o seguinte a ideia fundamental do professor Cavaco é que os governos socialistas com os governos socialistas o país não cresce e com os governos da direita o país cresce mas se formos ver séries longas as verdades é estas o país cresceu mais nos anos do Engenheiro Terres comparativamente com a média dos anos do professor Cavaco cresceu mais nos anos do Engenheiro Socrates relativamente aos anos dos governos de Durão Barroso e Santana Lopes e no que me diz e que não me diz respeito cresceu francamente mais não só relativamente à média dos anos do Dr. Pedro Passos Coelho que seria injusto fazer a comparação pelas circunstâncias próprias em que governou mas se olhamos desde o princípio do século os 2,8 em média que crescemos entre 2016 e 2019 são só 7 vezes mais do que a média do crescimento nos 14 anos anteriores que foram 0,4 gostava de ter crescido mais ah, isso gostávamos todos apesar de tudo crescemos 7 vezes mais do que aconteceu na média dos 14 anos anteriores nós tivemos sem convergir com a União Europeia desde o início do século com exceção do ano 2009 onde por acaso o Governo era socialista depois voltámos a convergir em 2016, 2017, 2018, 2019 é verdade durante a pandemia não convergimos mas este ano ainda ontem a UFMI veio dizer vamos voltar a convergir com a União Europeia ou seja, crescer acima da média da União Europeia Sr. Primeiro-Ministro viramos a página para o tema do dia arrisco-me dizer tendo em conta esta polémica com o seu antigo Ministro das Finanças a ida de João Leão para Vice-Reitor do ISCTE depois de um financiamento de mais de 5 milhões de euros não assinado por ele pelo menos as declarações dele mas assinado pela Secretaria de Estado do Orçamento compreende que o ex-Ministro das Finanças e o Governo por arrasto possam ser aqui acusados de maldade de tratamento de instituições e também tendo à luz as declarações do Manuel Heitor que ao público diz hoje que fez força para que outros projetos fossem aprovados de menor investimento do que este do ISCTE e que não teve resposta favorável a isso Bom, eu não conheço o processo em detalhe mas há várias coisas que conheço primeiro o que é que é o ISCTE convém compreender-se o ISCTE não é uma empresa nem é sequer uma universidade privada é um instituto universitário público como aqui o Instituto Politécnico de Lisboa com a Universidade de Lisboa com a Universidade de Algarve com a Universidade do Porto portanto é uma entidade pública segundo lugar o professor João Leão é professor do ISCTE há muitos anos só tentado deixar de ser funções no ISCTE enquanto professor enquanto teve no exercício de funções de funções governativas em terceiro lugar esse financiamento tanto quanto CEI resulta de um concurso de um projeto do ISCTE para desenvolvimento de um centro de investigação ou de uma ou da reabilização de um edifício para a instalação dos centros de investigação do ISCTE que foi concorreu aos financiamentos da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Valdo Tejo e portanto num processo de concursão obteve financiamento comunitário como sabe a região de Lisboa e Valdo Tejo já não é região de convergência e portanto a taxa de cofinanciamento nacional é muito superior ao que acontece no conjunto do país e portanto em Lisboa e Valdo Tejo os fundos nacionais têm que preencher aquilo a diferença creio que fora das outras regiões que são regiões de coesão o financiamento para as universidades pode ir até 85% e aqui pode ir até 40% e portanto a necessidade do reforço da componente nacional tem que existir depois essa autorização é concedida por quem? é concedida pelo Ministro da Ciência que é quem toma a decisão é concedida pelo Ministro do Planeamento que é quem gera os fundos comunitários e assessoriamente pelo Ministério das Finanças tem que autorizar tem que autorizar A questão foi que Manuel Heitor hoje fez pressão para que outros pediu para que outros projetos fossem aprovados e não foram foi apenas este do ISCOTE e depois há aqui uma outra questão que o Sr. Primeiro-Ministro acabou de referir que é uma entidade pública não é uma empresa e portanto não se coloca aqui tanto aquela questão das portas giratórias que habitualmente se fala mas a verdade é que João Leão aceitou tratou da vida dele digamos assim vice-reitor passado dois dias três dias de sair do governo tem agora esta polémica pelo menos não há aqui uma falta pelo menos no plano ético Aparentemente ele não tomou nenhuma decisão neste processo ponto um ponto dois o que ouvi a reitora do ISCOTE dizer é que ao contrário do que foi inicialmente dito ele não tem nenhuma responsabilidade direta naquele processo de se alugar a escolha dele para vice-reitor nada tem a ver com este processo visto que a candidatura na CCDR foi aprovada em 2019 e a autorização desta despesa foi em 2021 ora seguramente nem em 2019 nem em 2021 o professor João Leão podia imaginar que estaria hoje fora do governo e que estaria regressado ao ISCOTE portanto quer dizer com toda a franqueza não vejo mas olha uma das grandes vantagens do nosso país é que temos uma absoluta separação de poderes e portanto se houver alguma ilegalidade as autoridades judiciais seguramente não é uma questão de ilegalidade é que o Filipe está a pôr é uma questão ética é uma questão ética não vejo não vejo há aqui uma coincidência não é porque o senhor primeiro-ministro diz ah mas o ministro das finanças não tinha que fazer nada foi o ministro do ensino superior sabemos que não é assim sabemos que o ministro das finanças nestas coisas tem sempre alguma palavra a dizer tenho a certeza hoje em dia o número de assinaturas de decisões que tem a ir à assinatura da secretária de estado do orçamento são centenas para não dizer milhares por semana tenho a certeza absoluta que a última coisa que os ministros das finanças fazem espero eu é andarem a ver cada um dos milhares de processos que tem de passar lá para a autorização portanto tenho a certeza que não teve nenhuma interferência nesse processo segundo ouvi a reidora de dizer também não tem ele a ver diretamente com aquele centro de investigação bem que tivesse quer dizer porque o centro de investigação é da universidade portanto ele não teve nenhuma interferência no processo também ouvimos dizer esta semana que há uma anormal concentração de socialistas no ISCTE no tal instituto como a senhora sabe ou seja não sei quantos socialistas é que há aqui no instituto de no Politécnico de Lisboa não faço ideia não há socialistas aqui há de certeza há de todos os lados é proporcional pois não sei se é digamos que ali realmente se juntaram vários portanto há aqui uma coincidência o senhor primeiro-ministro acha que é só uma coincidência ouça eu sinceramente desconheço quem é o corpo o corpo docente do ISCTE não mas não desconhece que ele passou a ser vice-reitor isso não desconhece li no jornal pois que ele foi lemos todos que ele passou a ser vice-reitor sim não há estranho que um professor acho que alguém que exerceu aliás com ele como ele exerceu com a competência que exerceu durante anos está a ver durante seis anos responsabilidades como secretário de Estado de Orçamento responsável com o Ministro das Finanças não me parece surpreendente que possa ser vice-reitor de uma universidade sem desprimor pelos retores e vice-reitor das universidades não me parece particularmente mais complexo do que ser secretário de Estado de Orçamento ou o Ministro mas a questão é o timing exatamente qual timing mas o timing precisamente do timing do que eu vi não conheço o processo mas aquilo que tenho visto ainda há bocado de que eu vi uma entrevista da reatora Creca Creca RTP1 o que eu ouvi foi que a candidatura e a decisão da CEDR de Lisboa de Valde Tejo foi de 2019 que o despacho da direção foi de 2021 como nós sabemos nós estamos em 2022 foi em julho de 2021 em julho de 2021 ninguém estava a prever que o governo caísse em novembro deste ano ou estava alguém que previa ninguém previa eu não gostaria de abordar consigo uma questão para a qual já não temos tempo manifestamente que são as reformas estruturais as reformas estruturais e portanto teríamos que falar de justiça educação saúde designadamente do SNS do serviço de saúde do trabalho enfim de muita coisa e portanto remeto a questão da seguinte forma qual é para si agora que tem maioria absoluta e portanto condições para alcançar essas reformas como é para si é mais urgente dessas reformas estruturais eu diria o seguinte é continuar aquilo que tem sido a agenda estratégica que temos definido que é enfrentar os quatro maiores desafios que temos pela frente as alterações climáticas o desafio demográfico o desafio das desigualdades e o da transição digital o que é que é isso das reformas estruturais porque nós vamos repetindo as reformas estruturais de uma forma relativamente acrítica e depois sem querer saber que reformas é que são por exemplo eu considero que termos reduzido de 13% para 5,9% o abandono escolar precoce entre o 2015 e o ano passado é a maior reforma estrutural que o que a gente teve nas últimas décadas porque é aquilo que mais efeitos vai ter no futuro Sim, mas continuamos a ver os professores de minimamente nas escolas as candidaturas ao ensino de professores estão a cair drasticamente Sim, mas vamos lá ver o seguinte o termos neste momento uma geração que em vez de ter abandonado o ensino secundário precocemente está a concluir o ensino secundário tem um impacto estrutural brutal quando nos comparam sistematicamente com os países que aderiram à União do Leste Europeu que aderiram à União Europeia em 2004 há dois dados fundamentais que nunca são didos primeiro qual era o nível de qualificações desses países em 2004 e em Portugal a média desses países tinha 75% da população com pelo menos o ensino secundário em 2004 pelo menos 75% da população tinha pelo menos o ensino secundário sabe qual era a presidência em Portugal 25% sabe qual é a consequência duradoura disso é que ainda hoje passados estes anos todos eles estão nos 89% e nós estamos ainda nos 50 e tal por cento com pelo menos o ensino secundário a grande diferença é depois quando comparamos já não para o conjunto da população mas para a geração dos 20 anos é que a geração dos 20 anos que já não foi governada pelo professor Cavaco a verdade é que hoje nós já temos uma porcentagem de licenciados de licenciados superior a desses países da Europa de Leste e já estamos quase a apanhá-lo na geração dos 20 anos relativamente a quem tem pelo menos o ensino secundário reforma estrutural a reforma estrutural é mesmo isto é a qualificação do país e este é o maior déficit estrutural que o país tem e é secular e isso é que tem explicado em grande medida o atraso histórico que Portugal tem relativamente a muitos outros países outra reforma estrutural já falámos aqui que é termos acabado com a produção de eletricidade a partir do carvão isso significou reduzir em 17% as nossas emissões de CO2 isto sim é uma grande reforma estrutural que tem efeitos estruturais e duradouros para o futuro do país mas esse esforço que é muito meritório nas qualificações não pode com certeza tirarmos a ambição de também conseguirmos outras reformas o senhor está por exemplo contente com a justiça o senhor ainda há alguns dias também assistimos mais uma vez a esta coisa caricata da justiça portuguesa não ter conseguido notificar o cidadão Val e Azevedo que toda a gente sabe onde vivem lá para poder ser julgado em Portugal isto é penso que é um exemplo absolutamente flagrante da falta de liderança da falta de uma certa disfunção de um sistema o senhor tinha até há pouco tempo a justiça como uma prioridade mas neste governo ela já não funciona já não consta sequer nas 12 grandes prioridades do governo pois não do programa de governo mas sobre a justiça que é um setor que eu conheço relativamente lá eu sei há muitos anos tivemos um debate sobre a reforma da justiça quando tinha que era ministro mas não se fez ainda eu nunca utilizei a expressão a reforma da justiça porque isso não existe o que existe são reformas no sistema de justiça no tempo de decisão na qualidade da decisão na credibilidade em várias matérias em várias matérias e há muitas dessas reformas que têm sido feitas e têm produzido resultados por exemplo se for ver numa área fundamental que diria talvez a mais importante talvez para a vida dos cidadãos e da vida das empresas que é a justiça acessível as pendências judiciais baixaram 47% nos últimos anos toda a gente sabe que os maiores problemas estão na justiça administrativa e fiscal e fiscal aí temos um e não tem ambição para ah não temos não só ambição como temos medidas concretas previstas para fazer a reforma e para responder aos problemas que se põem na justiça administrativa e fiscal pois há outros problemas que têm a ver com o processo penal que é aquilo que tem maior visibilidade eu chamo a atenção que no final da anterior legislatura desta que foi dissolvida foi aprovada quase por unanimidade se eu cheguei que não votou porque o deputado André Ventura faltou as alterações ao quadro de processo penal e ao quadro de penal no quadro da estratégia nacional de luta contra a corrupção de forma a agilizar todo o procedimento criminal relativo ao combate à corrupção foi aliás agora vai ser votada agora também na próxima sexta-feira umas correções que o Conselho Superior da Magistratura considerou necessárias para que as alterações processuais possam ter não possam ter efeitos indesejavelmente negativos no andamento dos processos portanto é uma reforma importante que ainda agora foi feita e vai agora entrar em vigor e temos que ir avaliando e vendo os resultados e portanto quando se fala da reforma da justiça nós temos que decompor essa reforma nas múltiplas ações que são necessárias intervir no conjunto dos sistemas de justiça no sistema judicial no sistema de registro e notoriado de forma a poder termos uma justiça que seja simulamente credível e um fator de confiança dos cidadãos na posição da justiça e um instrumento importante para o desenvolvimento coletivo do país Mas o senhor não se sente embaraçado quando ouve dizer que não se conseguiu convocar o cidadão Valde Azevedo por problemas de tradução É embaraçante não é? Para um país eu acho Estamos a falar de uma pessoa que tem Fico perplexo Fico perplexo Como nós Assim ela fica perplexo Esse é o problema é que um primeiro-ministro não pode em seus certos temas não pode manifestar a perplexidade que quem não é primeiro-ministro pode Pois é Se é primeiro-ministro Todo dia que eu não seja primeiro-ministro depois E não vai manifestar Uma vez já pensei que um dia posso escrever um livro quer dizer tudo o que eu não pude dizer enquanto era primeiro-ministro É um bom título É um bom título Não sei se tem Não sei se tem Não sei se tem Não sei se tem Às vezes às vezes penso Quando estou assim quando custa mais não dizer Quando custa mais em ver as coisas que não pode falar Certamente seria um best-seller Sr. Primeiro-ministro Também não vai emitir opiniões sobre os candidatos à liderança do PSD Hábito não o fazer Mas Já me cheguei a emitir relativamente aos candidatos à liderança do PSD Exato A parte do PSD Mas sendo o principal Partido da oposição e ambos falando sempre da veia reformista do PSD que fica perdida e que se bate no Partido Socialista Aquilo que eu lhe pergunto é independentemente de quem venha a ser o próximo líder do PSD está disponível para ir ao encontro das pretensões de quer um quer do outro de reformas Falamos agora da justiça mas também podemos falar do sistema eleitoral podemos falar da reforma fiscal Está disponível para alguma reforma destas ou algum pacto de regime com o próximo líder do PSD? Nós temos dado sempre disponíveis para as reformas com todas as lideranças do PSD Com o atual líder do PSD com o Dr. Ririo fizemos pelo menos dois acordos um sobre a negociação dos fundos europeus que era muito importante visto que era para um período longo que ultrapassava a legislatura e que podia envolver governos do PSD fizemos um outro sobre a descentralização sobre a descentralização administrativa e a das transferências das competências para os municípios fizemos esses dois acordos que pelo menos como recordo e fizemos outros acordos importantes ainda agora recentemente sobre a estrutura de comandos das forças armadas foi feita em negociação com o PSD e tem sido feita depois há matérias sobre as quais o problema não é se queremos fazer acordos com o PSD é aquilo que o PSD propõe não ser aceitável o que é que o PSD disse a palavra sobre a reforma fiscal sobre a reforma da justiça não sei o que é que os próximos líderes do PSD vão dizer porque cada um que aparece pensa uma coisa diferente a grande obsessão do Torre e Rio era uma que era acabar com a maioria de mestrados no Conselho Superior do Ministério Público isso para nós é inaceitável porque a atual condição do Conselho Superior do Ministério Público é uma condição essencial para a preservação da autonomia do Ministério Público e a autonomia do Ministério Público é uma garantia fundamental para a cidadania é a garantia de que se eu cometer um crime não estou acima da lei nem poderei condicionar a ação do Ministério Público isso é muito importante para que todos os cidadãos possam ter confiança de que quem exerce funções de primeiro-ministro ou de ministro não está acima da lei nem gozará de proteção especial como sabe há países que estão neste momento que são membros da União Europeia a quem a Comissão Europeia abriu processos por violação da regra do Estado de Direito precisamente porque alteraram a composição dos órgãos de gestão das magistraturas ora esta era a grande proposta do Dr. Ririo ora isto não é primeiro isto não é reforma de justiça nenhuma isto é um ataque à autonomia do Ministério Público e isso nós não aceitamos nem aceitamos nem aceitaremos porque este modelo de Ministério Público que é totalmente original na Europa não há em país nenhum europeu o Ministério Público com esta autonomia faz parte do património histórico do Partido Socialista e da construção do Estado de Direito quando foi um modelo desenhado pelo Dr. Almeida Santos quando foi Ministro da Justiça e que depois foi consagrado e se implantou e portanto essa reforma não em matéria de reforma fiscal qual é a reforma fiscal que o PSD quer a reforma fiscal não sei o que é que vai querer o que é que apresentou nestas eleições primeiro contra a descida do IRS e a dizer que era necessário uma descida geral do IRC para todas as empresas e o que nós dizemos é que era prioritário por uma questão de justiça fiscal haver o desdobramento destes dois escalões continuar a diminuir a carga fiscal sobre as pessoas e relativamente às empresas nós temos que dirigir aquilo que é a margem de disponibilidade que temos de redução da tributação sobre as empresas para premiar as empresas que fazem os investimentos que são necessários que reforçam os capitais próprios para as empresas que criam emprego para as empresas que investem no interior para as empresas que fazem investimentos na sua modernização para empresas que melhorem os salários dos seus trabalhadores para essas empresas nós temos que dar um benefício fiscal agora se nós baixamos por igual para todas bom primeiro damos menos a cada uma e em segundo lugar aquilo que fazemos é estar a distribuir aquilo que é a contribuição das empresas para o conjunto das políticas públicas de uma forma que não é orientada para onde deve ser orientada nós fizemos há bocado até me esquecido de referir neste orçamento há uma medida muito importante para as pequenas e médias empresas que é o fim definitivo do pagamento especial por conta que é muito importante para a liquidez das pequenas e médias e médias empresas agora se nós damos tudo a todos não portanto é assim se o PSD quiser fazer reformas nós estamos muito disponíveis para isso agora nós fazemos nós temos uma noção de quais são as reformas que são necessárias agora infelizmente não coincidimos com o PSD sobre as reformas que são necessárias não insisto a produtividade e a comitividade do país ganham-se investindo nas qualificações e investindo na inovação então eles continuam naquela ideia que é baixando impostos e desregulando o mercado de trabalho portanto é não não vai haver qualquer reforma nos próximos anos com o PSD com o PSD não sei porque eu não sei primeiro quem é a liderança do PSD segundo não sei o que é cada um o que é cada um pensa porque aquilo que eu tenho que ver das poucas declarações é saber qual deles é mais parecido com o Dr. Passos Coelho pronto nós estamos mais focados no futuro e menos na repetição do passado pronto é um ponto de vista eu respeito não digo não digo que o nosso é melhor ou pior é assim o nosso é este e foi para isso que fomos mandatados agora reformas que o PSD falou da reforma do sistema eleitoral há aqui alguns jornalistas mais antigos que se recordam que a única reforma do sistema eleitoral com princípio meio e fim com cabeça, tronco e membros que foi objeto de um amplo debate público um amplo debate académico um amplo debate em toda a sociedade foi a que o governo do engenheiro António Guterres apresentou em 1996 ou em 1997 e que foi chumbado pelo PSD com uma obsessão que o PSD tem que era a redução do número de deputados pronto e a partir daí o PSD volta e meia diz umas coisas assim soltas sobre o sistema eleitoral que basicamente tem um único objetivo basicamente o único objetivo o sistema eleitoral com o que o PSD vai falando sempre em diferentes matizes é sempre dividir os grandes círculos com o único objetivo que é exterminar por via da lei a concorrência à direita nós temos que ir lá para a frente então deixe-me fazer-lhe uma pergunta sobre o novo banco ou seja depois das revelações que vieram a público sobre os negócios indecorosos entre o novo banco e nomeadamente que envolveram nomeadamente o novo banco e o Luís Filipe Vieira encara a possibilidade do governo vir a processar o novo banco pelo dinheiro que terá sido pago indevidamente pelo fundo de resolução isto porque no dizer aliás da jornalista do público a Cristina Ferreira que escreveu um grande trabalho sobre isso o novo banco foi transformado numa máquina de fabricar prejuízos para extorquir dinheiro e de lapidar o fundo de resolução se me permite a SIC também fez um trabalho grande sobre isso que foi emitido ontem eu perguntava-lhe se encara a possibilidade de vir a processar o novo banco tendo em vista isto e se acha aceitável que o Estado seja lesado desta maneira bom, acho que o fundo de resolução se foi lesado não só tem razões como tem o dever de agir sobre os administradores do novo banco sobre o novo banco sobre os acionistas do novo banco e sobre os devedores do novo banco que terão beneficiado ilicitamente das negociações com o novo banco portanto o fundo de resolução tem esse estrito tem esse estrito de ver como sabe no fundo de resolução o governo tem um representante o resto são os outros representantes são designados por outras entidades que obviamente o governo não pode nem deve enviar tem que respeitar a sua independência portanto se o fundo de resolução entende que está lesado deve agir nesse sentido há uma outra coisa de qualquer forma gostaria de recordar que é o seguinte o Estado emprestou aos bancos o dinheiro para financiar o fundo de resolução porque quem financia o fundo de resolução são os bancos o que significa que também os outros bancos concorrentes do novo banco que são os verdadeiros financiadores do fundo de resolução e que ao longo dos anos terão que pagar o empréstimo que o Estado lhes fez também se considerarem lesados também têm toda a legitimidade para agir sobre o novo banco e sobre quem entendeu que os lhesou que não é só o Estado portanto poderíamos ter aqui uma cascata de processos se fosse a justificar sim sempre a ver estamos a falar de buracos do novo banco agora o buraco da TAP não deu já para perceber que não conseguimos sair dele agora é essa ainda agora o resultado primeiro o plano de restituição da TAP foi aprovado por uma entidade bastante exigente que é a Comissão Europeia e foi nessa condição que foi aprovado segundo lugar no primeiro ano de execução desse plano de resolução ficou até um bocadinho melhor do que aquilo que era o previsto e portanto está em curso um processo de reestruturação que foi aprovado pela Comissão Europeia e fora de causa a reprivatização como? fora de causa a reprivatização não, não nós temos a ambição e a vontade como temos assumido de reprivatizar os 50% com que tivemos que enfim que comprar agora com o reforço de capital que tivemos que fazer mas há 50% do capital que assim que seja possível tensionamos privatizar infelizmente há grupos há outros companhias aéreas com grupos aéreos de companhias aéreas interessadas não nos é indiferente obviamente quem é o comprador sim há compradores que não desinteressam que enfim não têm credibilidade para isso mas há outra diferença importante que é qual é na lógica daquilo que na lógica empresarial do comprador que papel está destinado à TAP por exemplo uma companhia que tenha o seu hub direcionado em direção ao ocidente como é o da TAP não é um parceiro bom para a TAP é um parceiro concorrente da TAP e portanto uma das companhias ficaria seguramente assimilada pela outra não faz sentido agora companhias que tenham os seus hubs orientados para o oriente e portanto tenham uma relação com a TAP de complementariedade seriam seguramente parceiros ideais para a TAP está a abrir as portas à China não eu acho que enfim tanto quanto é do meu conhecimento há companhias europeias sólidas muito sólidas mesmo que estão interessadas olha chama por exemplo enfim quase todas como se sabe agora estão ainda mais ou menos creio que todas praticamente impedidas de fazerem aquisições porque tiveram todas as ajudas de Estado e portanto estão naquele período em que não é permitida a aquisição mas imediatamente antes do início da crise do Covid havia uma grande companhia europeia que era a Lufthansa como é público é público estava a negociar com o Sr. Nilman a compra da posição do Sr. Nilman na TAP quem sabe se o Covid não tivesse chegado uns nozinhos mais tarde esse negócio se tinha a concretizar não sei se era resolvido porque a Lufthansa também teve um fortíssimo uma infortíssima injeção de capital do Estado do Estado do Alemão Sr. Primeiro-Ministro creio que aliás superior ao da TAP falou em companhias é natural proporcionalmente também não quero não quero não quero mas tenho falou em companhias portanto plural Lufthansa estamos a falar também por exemplo Air France British Airways no caso ouça não para já como disse companhias e não companhia com a sequência não vamos fazer o acordo só com espera que haja vários interessadas europeias ou não europeias mas desde logo as europeias espero que sim que estejam interessadas viramos então a saúde da democracia portuguesa tem vindo a piorar em alguns índices internacionais por exemplo no caso da revista The Economist no fim de 11 anos diz António Costa no poder que democracia que democracia é que espera deixar uma boa democracia partindo do pressuposto que fica 11 anos no poder mas o meu médico disse-lhe alguma coisa que não me tenha dito a mim sobre a minha não então para não ver nenhuma razão como é que traduz-se uma boa democracia ou seja nos rankings Portugal tem vindo a piorar passou de democracia plena para democracia com algumas falhas esteve aqui por exemplo em alguns índices houve aquela questão toda do Russiagate também aqui a fazer baixar Portugal nesses índices mas de um ponto de vista não vou dizer filosófico mas que país gostava de deixar no final do seu percurso no poder? Um país melhor e o que é que é um país melhor? É um país onde os cidadãos tenham mais confiança nas suas instituições um país que esteja mais desenvolvido um país onde não tínhamos esta angústia permanente relativamente à situação das contas públicas e às nossas vulnerabilidades um país que tenha conseguido ultrapassar os déficits sociais brutais que tem ainda em matéria de pobreza em matéria de habitação em matéria de acesso ao Serviço Nacional de Saúde onde a justiça possa funcionar melhor onde tenhamos atingido aquelas metas todas que nos propusemos que nos propomos e que são extensas o termos o estarmos lançados para ter os 3% de investimento em investigações normalmente em 2030 o termos mesmo atingido a neutralidade carbónica na data certa que estejamos mesmo a conseguir exportar 53% do nosso PIB seja 53% da exportação enfim o conjunto das metas que temos elas estão fixadas calendarizadas e relativamente a 2026 até é muito fácil porque basta ir ao programa de recuperação e resiliência e ver todas as reformas que estão contratualizadas com a União Europeia com marcos metas calendários está lá pronto e coincide agora a execução do PRR com o comandante neste governo portanto até é fácil de ver o que é que se projeta a ser o país em 2026 é uma pena não podemos falar de certas coisas como a política da habitação seria muito interessante mas temos mesmo que estamos mesmo na parte final eu deixava uma última pergunta ali para a Ana e hoje como é tarde para vocês eu também tenho todo o tempo eu também mas acabou de se assumir que será primeiro-ministro dos quatro anos e meio mas tendo em conta que a política europeia é uma política interna como a nova orgânica do governo aliás o espelha não pode ser mais importante para o professor de Portugal vir a ser presidente de uma comissão europeia ou presidente do conselho e do chefe de governo se esse for o consenso dos 27 ou seja se for o socialista português europeu perdão mais bem que seja capaz de criar uma união na Europa entre os seus pares para um cargo destes não é mais importante até para o futuro de Portugal ser presidente da comissão ou do conselho do que ficar porque tenho que ficar quatro meses e meio primeiro eu não vou ficar porque tenho que ficar eu tenho que ficar porque quero ficar se eu não quisesse ficar já tive uma hipótese de não ficar segundo lugar não me teria apresentado estas eleições se eu não quisesse se eu não quisesse ficar continuar a ser primeiro-ministro quando o governo caiu tinha tido uma boa oportunidade para mudar de vida para dar oportunidade a outro entendi que pelo contrário devia ir à luta devia ganhar e disse aliás muito claro que aos portugueses ao que vinha pedia na maioria estável para governar até ao fim até 2026 foi isso que eu pedi aos portugueses portanto eu não estou a fazer nenhum sacrifício não estou a fazer um favor a ninguém eu agradeço muito o favor que fizeram em votar em mim estou muito reconhecido pela confiança que depositaram em mim também devo dizer o seguinte também devo dizer bastante orgulhoso do debate que tenho ouvido sobre isto ainda bem que finalmente alguém me faz uma pergunta sobre esse tema porque eu tenho ouvido assim com algum espanto toda a gente as pessoas até que eu nem conheço com quem nunca falei falarem sobre os meus sonhos sobre os meus gostos o que é que eu queria e eu disse que engraçado nem conheço esta pessoa como é que ela sabe o que é que eu sonho quer dizer às vezes nem eu recordo de manhã no número do sonho que tive nessa noite quanto mais outras pessoas nem conhecem sabem o que é que eu sonho ou o que eu não sonho agora sinto muito honrado com este debate que se põe primeiro uma coisa extraordinária que é que a Europa está lá de braços abertos à espera simplesmente de dizer ele quer ou não quer e estão assim sentados pensando assim como a estrada de rodã à espera que António Costa se decida isso é não ter noção do que a União Europeia e apesar de tudo nem a minha nem uma enorme falta de modéstia me permitiria imaginar isso segundo lugar também me sinto muito honrado em ver-me atribuído uma legitimidade que até agora nunca tinha sido atribuída a nenhum primeiro-ministro que é ter um mandato pessoal e direto pelos eleitores para governar um ciclo completo esse é um mandato que habitualmente é concedido a titulares de pessoas que concorrem a cargos e nominei mas a questão que tinha a ver com o que isso pode ser um presidente da Câmara com o presidente da Câmara tinha esse mandato pessoal e direto mas era para uma pequena parcela só o presidente da República é que tinha habitualmente essa legitimidade a ser matribuída essa legitimidade é muito honroso tenho visto por toda a gente acho muito simpático pela minha parte aquilo que eu digo eu quando disse aos portugueses que o país precisava de estabilidade precisava ter precisava de um governo que governasse os próximos quatro anos neste caso quatro anos e seis meses para executar uma política eu sabia o que estava a pedir e portanto se é mais importante ou não sei é uma questão importante o que é que não faz sentido não faz sentido discutir a opção está feita e eu estou muito satisfeito reconhecido e grato aos portugueses se tiver uma fortíssima pressão dos outros líderes europeus em 2024 com um quadro novo que será votado nessas europeias vai recusar mas esse cenário não se recoloca quer dizer é um cenário que já está não é um cenário que está fora está fora está fora de qualquer cogitação para esse não sabemos mas deixe-me o primeiro-ministro desculpe por lá estar a chatear não chateia nada mas pode incomodar não incomoda nada é um tema com o qual totalmente à vontade não me incomoda nada independentemente dos seus sonhos ninguém lhe perguntou tem toda a razão é evidente é evidente que é um decano dos concelhos europeus ainda há quatro mais antigos do que eu está bem pode haver se os socialistas ganharem como disse a Rita as eleições de 24 20 e 24 perdão isso vai ser uma vai ser uma escolha vai ser vai se ter que confrontar com essas coisas porque isso pode acontecer não é que a Europa esteja de braços abertos mas isso pode acontecer e nós sabemos que os socialistas ganham em 2024 e ganhando e ganhando em 2024 a presidente ou o presidente da Comissão Europeia seja um socialista e digo uma coisa não será importante para Portugal que o senhor seja se tiver essa oportunidade candidato a presidente da Comissão Europeia vou-lhe responder com toda a vontade então lhe vou-lhe dizer uma coisa que provavelmente a surpreenderá a não ser que a sua memória não a atraiçou eu não tenho dúvidas nenhumas quando o doutor Durão Barroso decidiu assumir a presença da Comissão Europeia fez bem e foi útil a Portugal que ele tivesse assumido a presença da Comissão Europeia na altura como se recordará fui eleito tinha sido eleito nessa altura deputado ao Parlamento Europeu votei favoravelmente a eleição do doutor Durão Barroso ajudei a mobilizar a delegação socialista portuguesa e todo o grupo socialista europeu a votar no doutor Durão Barroso e sempre disse que o doutor Durão Barroso fez bem ponto portanto se me pergunta se é útil no português ser presidente da Comissão Europeia sim também lhe digo com a mesma vontade que em circunstância alguma em 2024 qualquer que seja eu estarei disponível para ser presidente da Comissão Europeia por uma razão por uma razão essencial é que ser presidente da Comissão Europeia exige uma energia executiva que quem está em funções executivas desde 1995 não vai iniciar um novo ciclo de mais cinco anos em 2024 pronto segundo lugar para outros cargos para outros cargos poderia haver essa possibilidade não há por uma razão simples houve uma dissolução da Assembleia da República houve eleições nessas eleições apresentei-me a candidata para o ministro disse muito claramente aos portugueses que considerava essencial que houvesse estabilidade que houvesse a necessidade de governar com uma estratégia que estava definida que temos uma oportunidade única e extraordinária para o país que é dispormos nos próximos anos de um programa que pode ser verdadeiramente transformador daquilo que é o perfil económico daquilo que são muitas das fragilidades sociais do nosso país que é a execução do plano de recuperação e resiliência portanto toda a minha energia está colocada nesse objetivo aquilo que eu desejo aos socialistas europeus e que trabalharei com os socialistas europeus e que militarei com os socialistas europeus é para que haja uma grande vitória dos socialistas europeus em 2024 que o próximo presidente da Comissão Europeia seja socialista se não for o presidente da Comissão e for o presidente do Conselho tenho muitos colegas meus que estão em excelentes condições de poderem de poderem exercer essas funções mas em 2024 eu não estou disponível é simples também não estive em 2019 não estou em 2024 já me conheço há muitos anos levou anos aliás a perguntar-me quando é que eu concorrí a Secretaria Geral quando é que eu ia ser Secretário Geral do Partido Socialista mas acertei nessa? ah sim pois mas levou 20 anos a acertar agora já não temos mais de 20 anos para acertar portanto eu disse eu na vida política nunca andei na vida política a calcular de organizar a minha vida política para ir para aqui e para ali fui onde em cada momento achei que era útil ser onde eu estou serei útil onde eu me sinto útil neste momento e até outubro de 2026 é aqui em Portugal e portanto se o meu médico não me der nenhuma surpresa desagradável e eu espero que não não há aqui nada de madeira aqui já estarei senhor primeiro-ministro muito obrigado se votaram na expressa como fosse embora enganaram-se muito obrigado pela sua disponibilidade e por ter estado aqui connosco a estrear este novo formato do Clube de Generalistas e da Agência Muito obrigado eu